Também de QSL, dos alunos do Colégio Guimarães Rosa, o Colégio Integral da Cidade de Itu, o Bruno Ferreira, Lucas Bellucci e Raul Camargo contaram como foi o programa que eles ouviram e como estava o sinal. Recebemos também um aviso do Nelson Bidar, o Nelson que eu achei que era a Nelson, eu me enganei, mas ele é Nelson e ele diz que ouviu atentamente todo o programa do Sinal de Semana, que ele é fã incondicional do Canadá e ouvinte da Rádio Canadá desde 1969 até já foi membro do clube de ondas curtas e tem até um valioso diploma, ele pede um QSL.